Atenção você que não pagou ainda o IPVA deste ano no prazo correto, você terá outra chance. Já pode quitar o valor devido de forma parcelada aqui no estado de Minas Gerais. Então atenção aos prazos e os valores na reportagem. Os motoristas mineiros que perderam o prazo para o pagamento do IPVA de 2024 já têm a oportunidade de fazer o parcelamento do débito em até 12 vezes. Os contribuintes que estão com o imposto atrasado devem buscar a regularização para evitar acúmulo de encargos e outras sanções administrativas. O parcelamento pode ser simulado e contratado diretamente pela internet no site da Secretaria de Estado de Fazenda. O endereço é o www.fazenda.mg.gov.br. Débitos inferiores a R$ 400 não poderão ser parcelados. O valor da multa e juros pelo atraso é calculado automaticamente. Em 2023, a Receita Estadual conseguiu recuperar cerca de R$ 400 milhões resultado de 140 mil parcelamentos de IPVA. Para este ano, a Secretaria da Fazenda espera que sejam efetuados mais de 150 mil parcelamentos.